Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Mônica, hein? Quem foi? Hum! Hum! Muito bem! Quem foi? Quem foi? Quem foi o quê, Mônica? Quem fez um montão de desenhos de mim bem gorducha? Eu não fui! Nem eu! Será que não? Claro que não! Estamos há um tempão jogando bolinhas! Oi, Mônica! Estão falando a verdade! Estou com eles desde cedinho! Bem, um anjinho não mente! Ufa! Acho que sei quem foi! Só pode ser ele! Cebolinha! Sinto muito, Mônica! Mas o Cebolinha está com catapora! Ele vai ficar de molho por uma semana! Puxa! Puxa! Se não foi o Cebolinha, quem foi? Pelas teias de aranha, esses estão aí há mais de um mês! Com a mão que escreve machucada, não pode ser o Humberto! Bidu! Como é bom voltar pra casa depois de uma semana fora! Opa! Aumentaram os desenhos! Quase me esqueço! Hoje tenho um convite pra almoçar! Oi, Mônica! Estava à sua espera! Sei não! Sei não! Não aguento mais a minha cara! Quero mudar bem o visual! Prontinho, Magali! Terminei! Que tal? Ai! Não era isso que eu tinha imaginado! Com o seu cabelo não dá pra fazer muita coisa! Mas está um charme! Bem atual! Atrevido! Claro! Agora que você falou! Adorei! Tchau! Ufa! Uaaaa! Calma, menino! Por que está chorando? Menino? Olha! Olha! Um menino de vestido! Um menino de vestido! Psss! Fabinho! Mas... Eu não sou um menino! Sou uma menina! Oh! Com essa cara! Agora entendo por que está chorando! Psss! Ah! Psss! 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 Pois não, menino! O que você quer? Psss! 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 Sou eu, mãe! A Magali! Psss! 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 Meu Deus! Psss! O que fizeram com você? Psss! 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 Aparecendo um Joãozinho! Eu só queria mudar o visual! Mas não pra pior! Uá! Calma, Magali! Não é tão ruim assim! O seu cabelo cresce de novo! Mas vai demorar! Uá! Nem tanto! Enquanto isso, cabelo curto tem suas vantagens! Gasta menos shampoo, penteia mais rápido... E agora, eu já sei como seria meu filho homem se eu tivesse um... Uá! Acho que não fui muito convincente! Uá! Não vou ter mais coragem de sair de casa! Não quero que me confundam com um menino! Hum... A não ser que eu... Tchau, mãe! Tchau, pai! Vou dar uma volta! Hã? Espero que assim todo mundo perceba que sou uma menina! Mas vou procurar a Mônica! Talvez ela me ajude a pensar numa solução melhor pro meu cabelo! E a Mônica! E aí, Mônica! Tá dando pra ver alguma coisa? Que nada! Eles fecharam a cortina! Bolas! Eu sou doida pra saber o que os meninos conversam nessas reuniões secretas! Mônica! Eu também! Principalmente se o Eduzinho... O garoto mais fofo do bairro está presente! Ai, ai, ai! Ah! Chegou mais um! Oi! Eu vim pra reunião! Pode entrar! E você, Mônica! Pode desistir de cheletar! Nunca vai saber dos nossos segredos! Hum... Tem que ter um jeito! Acho melhor desistirmos! Oba! Lá está a Mônica! Ei, Mônica! Ops! O que é que você quer, menino? Não vai dizer que é proibido ficar aqui do lado de fora da reunião de vocês! Mas, Mônica! Sou eu! A Magali! Ué! A voz parece a dela mesmo! Vamos tirar a prova! Uhul! Ah! Engoliu a bala com papel e tudo! É ela mesma! Nossa! O que aconteceu com você, Magali? Me fizeram um corte de cabelo de menino! Agora pareço um Joãozinho! Horrível, né? É maravilhoso, Magali! É maravilhoso! O que você acha, Denise? Com alguns toques ela fica um menino perfeito! É mesmo! Ei! Peraí! Eu quero é uns toques pra ficar mais feminina! Depois, Magali! Depois! Primeiro você tem que ir se disfarçar e espionar a reunião secreta dos meninos! Já pensou? Você irá até onde menina alguma jamais chegou! Puxa, Mônica! Me admira! Eu com problemas e você pensando em espionagem! Não vou fazer nada disso! Nem se eu disser que o Eduzinho tá lá! Eduzinho? O maior gato do pedaço? Ele mesmo! Você não vai perder a chance de descobrir os segredos dele! Vai! Vai! Depois! Mônica! Você tem certeza de que isso vai colar? Claro! Você está um menino perfeito! É só disfarçar um pouco a voz! Sei não! Já estou arrependida! Não diga arrependida! Diga arrependido! Agora vai! A reunião deve ter começado! Fale o que combinamos! Sim? Oi! Eu vim pra reunião! Ai! Não vai colar! Ele vai me descobrir! Ele vai me descobrir! Ok! Pode entrar! Yuppie! Ela conseguiu! Hoje é um dia histórico para as meninas! Seu louxto não é estranho! Mas não sei se eu conheço você! Meu nome é Joãozinho! Joãozinho! Sou nova! Sou nova! Digo, novo na rua! Como é, Cebolinha? Essa reunião começa ou não começa? Muito bem, Joãozinho! Se quer entrar na turma, presta atenção a tudo! Muito bem, pessoal! Antes de começar a reunião, gostaria de dizer uma coisa! As bobonas das meninas estão lá fora! Outra vez! Tentando saber o que acontece aqui Ha 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 Coitadas Polícia, todo cuidado é pouco Temos que manter segredo Julem Eu juro Eu juro Eu juro He he Tolinhos Então, pra começar a reunião Eu passo a palavra ao Cascão Turma, venho falar de um assunto Muito importante Oba, oba Primeiro segredo É sobre o nosso time de futebol Do jeito que está Não pode continuar É isso aí Apoiado É Time de futebol Alguém tem alguma sugestão Pra melhorar o time? Eu tenho Que tal você sair dele? Ha 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 Tô falando sério Podíamos comprar o passe do neto Tá maluco O neto é do Coringão E todos sabemos que o Coringão é péssimo Como o Coringão é péssimo? Ruim é o Parmeira Uma ova Ha Os dois são ruins Bom mesmo é o São Paulo Coringão Parmeira São Paulo E você? Pra que time torce? Eu? Silêncio Ordem no clubinho Ufa Na horinha Sempre que a gente fala em futebol Sai bliga Vamos mudar de assunto Com a palavra Eduzinho Olá Amigos Quero dizer que a união Faz a força Só o amor constrói Deus ajuda A quem cedo madruga E tenho dito Muito bem Lindo 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 É Quero dizer Lindo discurso Obrigado Amigos Não sei se já notaram Mas temos alguém novo Entre nós Quero que todos conheçam o Joãozinho Que quer entrar pra turma Deixem ele bem à vontade Claro Prazer 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 Toca aqui Prazer Prazer Ei Hehehe Ui Fala aí Jãozinho Ah Que tal tirarmos um braço de ferro Pra selarmos nossa amizade Não, não Vamos lutar Karatê Que tal lutarmos na lama Não Esperem Eu preferia conversar com vocês antes Ué Sobre o que? Ah Sobre a vida de vocês Seus segredos Pra conhecê-los melhor Assim À toa Você por exemplo Eduzinho Tem namorada? Eu? N-não Por quê? Mas gosta de alguém Ei Ei Que tipo de garota você prefere? Qual o seu signo? Curte música sertaneja? Bem Eu Sei não Esse menino tá me parecendo meio esquisito Atenção pessoal Tá na hora da gente fazer aquela pausa de sempre Lá tomamos um lanche que a minha mãe preparou Oba Oba Finalmente vou comer nessa história Ah Ah Delícia Ele comeu tudo Oh não Mais um comilão na turma Hum Não sei não Só conheço uma pessoa capaz de comer desse jeito Preciso de ir lá Prova É Com licença Joãozinho Sim Sim Ah Eu sabia É a Magali Ah 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 Oh não Que tragédia Uma menina na nossa reunião secreta Agora ela conhece o nosso segredo Sim Que não temos segredo nenhum Ah Sua mísera espiã Vai sair à força Calma aí turma Não podem bater numa menina Bolas E por que é que uma menina pode sempre bater na gente Ele tá falando da Mônica E aí Mônica O que está acontecendo? Sei lá A porta tá abrindo Ah Expulsaram a Magali Ah Expulsaram o Eduzinho também Magali Conta pra gente Você descobriu alguma coisa? Sim Descobri que os meninos não tem segredo nenhum Só faziam pressão E descobri outra coisa também Que o Eduzinho adora meninas de cabelo curto Aliás Acho que vou usar este corte por um bom tempo Ai ai Né Eduzinho? E agora Você tem quatro historinhas aparecendo Clique em uma delas E continue Nogibilândia E aí E aí E aí E aí